Olá, sou Rodrigo Oliveira, chefe do Mocotó, e fui convidado para cozinhar, junto com o grande chefe mineiro, menu a quatro mãos do Festival Gastronômico de Tiradentes, num prato que tem um pouco da Pauliceia e um pouco do interior também das Minas Gerais, então cuscuz paulista caipira. Carne de sol feita na casa, vão receber a carne marcadinha assim, já quase no ponto, e aí vão finalizar com manteiga de garrafa. Para acompanhar esse primor, nós vamos fazer nosso arroz aqui. Sobremesa super fácil, um brigadeirão de colher, com creme de limão siciliano, com queijo bursan de cabra, com uma colis de pimenta com morango. Essa sobremesa faz parte do menu, que eu estou fazendo a quatro mãos, junto com o Rodrigo. E aí